Sem queda é o único tratamento no mundo capaz de restaurar até 2 mil fios de cabelo por semana. Você vai ficar muito cabeludo. Quer saber mais sobre esse produto? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo o que você precisa saber antes de comprar, beleza? Primeiro eu quero te dar um alerta muito importante, é onde você vai comprar o sem queda, certo? Hoje sem queda só é vendido pelo site oficial do fabricante, tá? Você pode até encontrar em outros lugares, mas o fabricante aí não vai ser, né? Não vai conseguir te assegurar que você está comprando, né? Esse produto original, que é o produto dele, com todos os ingredientes, com a fórmula original, tá? E ainda mais do que isso, você talvez nunca receba o produto na sua casa. Então a gente não quer que essas coisas aconteçam, né? Então por isso eu vou deixar aqui pra você o link na descrição deste vídeo. E aí você pode também acessar o site pra conhecer melhor sobre os produtos, certo? E agora que você sabe onde você pode encontrar sem queda e comprar o produto de uma forma segura, vamos conversar sobre sem queda. O que é exatamente esse produto? Como funciona? O que faz? Sem queda é um estimulante capilar com mais de 12 estimuladores capilares e 0% de efeito colateral. Isso porque 100% dos ingredientes contidos nesta fórmula do sem queda são 100% naturais, ok? Então você não precisa se preocupar com o efeito colateral ou com nenhuma contraindicação, certo? Sem queda vem em cápsulas, ok? E é recomendado que se tome duas cápsulas ao dia. Uma ao acordar e uma antes de dormir. É possível já notar a diferença nas primeiras semanas de uso, mas pra um resultado mais garantido, aí se recomenda mais ou menos 3 meses de uso, ok? E explicado, né? 3 meses de uso contínuo, tá? Você precisa levar a sério o seu tratamento, caso contrário, você não vai ter resultados muito animadores, né? Você pode acessar o site oficial, lá tem bastante feedback, bastante casos em que já foi notado uma diferença nos 3 primeiros meses, nos 4 primeiros meses, e aí você pode explorar mais, né? Sobre os feedbacks lá das pessoas que estão no site, beleza? Tem uma garantia de 90 dias, ou seja, se você, ao concluir os 90 dias, ou dentro desse prazo de 90 dias, se você não gostar, se você não obtiver resultados, ou se você não gostar por qualquer razão, você pode pedir o seu dinheiro de volta, e aí você terá 100% do seu dinheiro de volta, ok? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Não se esqueça de conferir o site oficial, ok? E espero que você tenha um excelente dia!